O meu nome é Marco Fernandes, tenho 38 anos, sou sócio de marítimo desde 1973 e sou advogado de profissão. Irei abordar o jogo que marcou a primeira qualificação para as competições europeias do marítimo, na época 92, 1992, 1993. Estávamos na última jornada do campeonato, foi uma época memorável, tínhamos uma grande equipa e iríamos afrontar aqui nos barreiros, meio, já para o fim da tarde, não recordo bem a hora, mas o jogo já acabou com os holofotos de estádio acessos e teríamos que necessariamente conseguir os 3x1, na altura os 2 pontos nesse jogo. O jogo inicia-se numa toada ataque-a-taque, o Boa Vista tinha uma grande equipa, como o Arthur, o Marlon Brandão, o Riqui. E o marítimo marca primeiro o Edmilson, salvou a passagem da meia hora de jogo aqui nesta baliza. O Edmilson isolou-se e fez calmamente o gol. Logo depois, passado muito pouco tempo, o Boa Vista empata, foi um balo de água, foi um silêncio colateral aqui nos barreiros. Fomos para o intervalo com o 1 a 1. Logo a abrir a segunda parte, o Boa Vista marca novamente pelo Riqui, faz o segundo gol e aí as pessoas ficaram muito apreensíveis, mas eu, inclusive, já não acreditar, nós acreditamos sempre, mas realmente apoderou-se aqui do estádio um sentimento de uma grande tristeza, porque era a primeira que poderíamos fazer nessa tarde-noite história. História essa que acabou de ter um final feliz, um final de jogo super, super empolgante, se calhar dos jogos mais emotivos que eu vivi aqui nos barreiros, porque o Admir, alguns ainda se devem lembrar, que até tinha um apelido engraçado, que era conhecido pela Ritinha, o Admir faz dois gols aos 86, um deles aos 86, 87, portanto viramos o jogo já praticamente no final da partida, conseguimos dois golos e vencemos essa partida por 3-2 e foi o delírio nas bancadas dentro do campo. Lembro-me do Paulo Autuori, que era o treinador, um grande treinador que passou por cá, a ser levado em ombros, toda a equipa, que era de facto maravilhosa, recordo que tem alguns factos desse campeonato, nós fomos a terceira melhor, a terceira melhor ataque, nesse campeonato com 50 e muitos golos, tínhamos um chamado tri maravilha, muitos sócios recordam-se, que era o Edmilson, o Admir e o Jorge Andrade, que fizeram muitos gols, fizeram para cima de 30 gols no conjunto, os três, nessa época. Tínhamos o Vado no meio-campo, tínhamos o Heitor, também deixa-me muita saudade, há muitos anos que o Maurito não consegue um marcador de bolas paradas tão exímico como ele era, tem muitas memórias de grandes gols do Heitor. O Madeirense, lembro-me, tínhamos o João Luís, que normalmente era titular, o Paiva, nessa altura, estava, salvo erro, a começar, portanto, nem, no momento desse jogo, não tenho ideia de onde ter jogado, o outro central era o Vali, não era, não tínhamos até, não considerava que fosse, assim, um grande central, tínhamos o Gustavo, assim, um Brasileiro, um Descardino, também muito bom, e, portanto, foi uma época excelente, recordo-me, tivemos também a maior goleada nesse campeonato, hoje deficiente, portanto, fui a goleada do campeonato, foram sete, um salvo erro que talvez seja, penso que já tivemos um resultado de oito cá nos barreiros, não tenho a certeza, mas, seguramente, uma das maiores goleadas da história do Marítimo na primeira liga, ou na primeira divisão, como então se chamava. Música